Uma suspeita de fraude fez o Ministério do Trabalho e Emprego suspender as inscrições para o seguro-desemprego no CINES da Prefeitura. E hoje pela manhã, muita gente foi surpreendida com a notícia. As inscrições para o seguro-desemprego foram suspensas na noite dessa terça, depois de uma suspeita de fraude no sistema. Então com isso nós fizemos um BO, fizemos toda a apuração, criamos um grupo de trabalho, fizemos investigação toda no processo e encaminhamos ao Ministério do Trabalho. Com isso o Ministério do Trabalho paralisa os nossos atendimentos no seguro-desemprego para que possa analisar as máquinas. Cerca de 60 pessoas que foram ao CINES do centro tentar dar entrada no benefício voltaram para casa. Mesmo assim, o local ficou lotado. Eu cheguei três horas e o rapaz já pediu o pessoal do seguro-desemprego e ir embora. Outros serviços, como emissão de carteira de trabalho, também foram prejudicados. Estava cheia a fila, cheguei aqui mais duas horas. Já tinha gente na fila? Já. De acordo com o órgão, com a lentidão no sistema, reduziu o número de atendimentos em 30%. A previsão é que até a próxima segunda-feira volte à normalidade, inclusive o cadastro do seguro-desemprego. O cadastro do seguro-desemprego pode ser feito normalmente amanhã e sexta-feira nos PACs, na Superintendência Regional do Trabalho e ainda nos CINES do Governo do Estado. Os estudantes que usam a meia-passagem têm até sexta-feira para se recadastrar. E apesar da grande movimentação no Sinetran, mais de 90 mil alunos ainda não atualizaram o cadastro. O recadastramento vai até sexta-feira e muita gente deixou para os últimos dias. Muita gente. Estou achando até rápido o atendimento, mas sempre tem muita gente. A previsão é que em 2015, mais de 200 mil estudantes façam o procedimento. Mas apesar da grande movimentação aqui no Sinetran, mais de 90 mil deles ainda não se recadastraram. A partir de segunda-feira só consegue comprar o crédito aquele estudante que fez seu recadastro e teve esse recadastro validado pela instituição de ensino. Então agora no mês de janeiro ele ainda possui uma cota de férias, que é por lei, 32 créditos. Mas a partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro, só vai comprar crédito aquele aluno que já estiver recadastrado e com o seu cadastro validado pela escola. O recadastro pode ser feito em qualquer posto de atendimento até sexta-feira. Depois disso, só no Sinetran. Os estudantes também podem se recadastrar pela internet de graça, em 40 lan houses espalhadas pela cidade. A lista está disponível neste site. Para tirar a segunda via, é preciso pagar uma taxa de 10 reais. Foi o que o filho da Maria fez. Tirar a segunda via da carteirinha dele. Ele perdeu? Não, é porque eu quero trocar mesmo. Por uma nova? É. O aluno pode tirar a primeira via ao longo do ano e ela é gratuita. Algumas escolas particulares retomaram as atividades esta semana. Isso já refletiu no trânsito, que semana que vem deve ficar ainda pior. Vamos conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira. Boa tarde, Laila. Boa tarde, Marcela. Realmente o trânsito já está complicado por causa do início nas aulas. E como você falou, na semana que vem deve ficar bem pior, porque na quarta-feira, dia 4 de fevereiro, inicia as aulas da rede estadual de ensino. E na sexta-feira, dia 6, da rede municipal. Aqui na avenida de Jauma Batista, há dois agravantes. Há três shoppings localizados aqui. Além disso, cinco universidades. E isso com certeza deve deixar o trânsito pior. O Manaus Trans estima que por hora, nos horários de pico, devem passar por aqui cerca de 6 mil veículos. Não tem jeito, Marcela. O motorista vai ter que ter paciência. Volto com você. Obrigada. Laila Pereira falando ao vivo da zona centro-sula de Jauma Batista. E Manaus tem hoje seis térmicas de gás natural. São 76 quilômetros de tubulação. E para manter a segurança, hoje foi realizada uma simulação de acidente. Em uma das ruas do Distrito Industrial, começa uma escavação. Sem perceber, os trabalhadores atingem a tubulação de gás natural. Tudo não passa de uma simulação. Mas o treinamento é para reduzir o tempo de resposta em casos de vazamento. A preocupação principal é isolamento do local. Se houver chamas, apagar as chamas, fazer a extinção das chamas. O Corpo de Bombeiros participa do treinamento e dá apoio até a chegada dos técnicos da Companhia de Gás. A simulação foi feita no Distrito Industrial também para testar a segurança da rede. É uma condição remota, mas é uma condição real que pode acontecer. E aí nós nos preparamos exatamente para evitar o pior no caso de um incidente. Além do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Agência de Regulação dos Serviços Públicos também acompanham o treinamento. Esse é um novo simulado atípico. Ele está integrado ao centro de operações integradas no Aleixo e está sendo monitorado simultaneamente. Aqui em Logo, onde há a simulação e também no centro de monitoramento lá do Aleixo. Com fiscais da Assam também fazendo acompanhamento com todos os órgãos. Manaus tem seis térmicas de gás natural e a rede tem hoje 76 quilômetros. 30 empresas já são abastecidas. Em instantes, a agência bancária dentro da SMTU é assaltada. E ainda o Ministério Público do Estado investiga falhas no atendimento de duas unidades básicas de saúde da capital. A gente volta já.